Olha, o rompimento do muro de contenção de um prédio no bairro Buritis, na região oeste da capital, deixou os moradores bastante assustados. A rua foi interditada e o local vistoriado. Segundo o engenheiro da Defesa Civil, houve falha no sistema de drenagem. Agora, alerta de perigo na sua tela. O rompimento do muro de contenção do prédio do Quarteirão de Cima fez com que o barranco deslizasse. Muita lama e partes do concreto invadiram um apartamento. O Túlio ouviu o estrondo. Ele é um dos moradores retirados de casa por precaução. Agora a gente vai procurar a casa de parente, ficar aí até a gente conseguir iniciar as obras de contenção. Definitivo, com certeza, um grande transtorno. A rua foi interditada e o local vistoriado. O mais provável nesse tipo de fenômeno é alguma falha na drenagem do terreno ali por trás do muro, né? Que catam essas águas aí. Deve ter tido algum represamento lá por trás do muro que não suportou a carga e esse excesso de carga e veio a tombar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslizamento aconteceu no início da tarde deste sábado durante uma chuva muito forte aqui na região oeste de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido. Os cinco apartamentos da parte dos fundos do prédio foram interditados porque, segundo a Defesa Civil, há riscos de novos deslizamentos. A área de lazer de dois prédios vizinhos também foram interditadas até que medidas emergenciais sejam tomadas para conter o barranco. Agora nós estamos vivendo um período chuvoso e uma das medidas de prevenção e de mitigação de risco é todos os síndicos dos prédios, sobretudo nesses que têm grandes aclives, fazer manutenção nos seus sistemas de drenagem. Os grandes desastres que nós tivemos com prédios aqui em Belo Horizonte, a maioria deles foi por falta de manutenção nos sistemas de drenagem. Então é um alerta para os síndicos para que isso não aconteça de novo. É complicado, foi um susto e tanto ali. Vocês viram, né? Você está ali tranquilo no seu apartamento, de repente desaba tudo, né? Você fica sem saber para onde corre. Olha que cena, né? Eu fico imaginando os moradores ali, que susto que eles não levaram, né? E desses cinco apartamentos interditados, quatro já foram liberados depois da vistoria da Defesa Civil. Mas foi um susto e tanto, né?